Dois clubes gigantes do futebol brasileiro vivem uma situação desesperadora na Série A. Um deles, evidentemente, vocês sabem qual é, o Palmeiras. Ainda há chance do Palmeiras escapar? Ah, matematicamente, ah. Acho que aquele golzinho do Barcos, aliás, golzinho não, porque foi um golaço do Barcos no fim do jogo, que decretou o empate 2x2 com o Botafogo, manteve o Palmeiras na briga. O Palmeiras está pagando hoje por uma série de erros cometidos ao longo do campeonato. O primeiro deles, escalar time reserva. Se o time do Palmeiras e os próprios palmeirenses concordam com isso já não é grandes coisas, o time reserva, então, nem se fala. Então, o Palmeiras escapou e escalou jogadores reservas nas primeiras partidas, depois, insistiu com o Luiz Felipe Escolari durante muito tempo. O Palmeiras ficou sem o Parque Antártica, porque está construindo um novo estádio. E, além disso, todo mundo sabe, o exemplo, o Palmeiras é exemplo do Flamengo, são os dois gigantes do futebol brasileiro que vivem em eterna turbulência política. E a turbulência política, ela influi, mesmo que os jogadores digam que não. É claro que influi. Um clube que vive tumultuado, sob esse ponto de vista, tem muitos caciques e poucos índios. Muita gente manda com o que a gente obedece. Há um dado momento que você não sabe mais quem manda e quem obedece. Então, o Palmeiras viveu esse drama, está vivendo esse drama exatamente por causa disso. O outro clube gigante do futebol brasileiro que começou a descer a ladeira de uma maneira inacreditável, vocês também sabem qual é, o Vasco. É inacreditável o que aconteceu com o Vasco. Mas o Vasco também está pagando por seus erros. Negociar vários jogadores importantes, achando que os jogadores que vinham do banco seriam suficientes para substituí-los. A imprensa está alardeando isso e o próprio Roberto Znamit, presidente do clube, admite o atraso dos salários. E uma certa confusão causada por todo esse rebuliço. O Vasco perdeu seis jogos seguidos. Conseguiu igualar o recorde que ele tinha estabelecido em 2008, quando ele caiu para a segunda divisão. Impressionante. Houve um dado momento que eu, como já disse, acreditei que o Vasco pudesse decidir o título com o Fluminense. O Vasco era, de fato, um dos favoritos para conquistar o campeonato. Tanto que venceu várias partidas seguidas, enchendo o São Januário. De repente, o Vasco começou a rolar a ladeira abaixo de uma maneira incrível. Mas também está pagando pelos erros cometidos pela sua diretoria. Agora não há mais salvação. O que resta ao Vasco é tentar terminar o campeonato da maneira mais decente possível. Para evitar que esse tumulto que existe dentro do clube hoje seja ainda maior. Para poder começar a montar um time para a temporada de 2013. Bom lembrar os Cruz Maltinos, e isso é mais um motivo para eles exigirem da atual diretoria, que o Vasco completará em 2013, 10 anos sem o título carioca. É muito tempo para um clube da grandeza do Vasco, 10 anos sem conquistar um título regional. É muito tempo. Enfim, restam aí as rodadas para o fim do campeonato. As quatro rodadas finais do campeonato. Para se saber que destino terão o Palmeiras e o Vasco. Vamos aguardar. As quatro rodadas finais do campeonato. 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 A CIDADE NO BRASIL